As minhas aparições aqui são a grande prova do meu amor por todos vocês, meus filhos. Sim, aqui o meu amor se manifesta nas minhas aparições por todos, por todos vocês, de uma forma como nunca fiz antes em toda a história da humanidade. Verdadeiramente vim trazer a paz, mas os homens não compreendem que se não se convertem, se não renunciam ao pecado, se não obedecem as minhas mensagens, não posso lhes dar a paz. Uma casa não pode ser construída em cima de um pântano, do contrário cairá. Eu não posso dar a paz a uma pessoa que está no pântano do pecado. É preciso que a paz seja construída sobre o terreno firme da conversão, da oração, do amor a Deus. Por isso, chamo todos vocês, a conversão que fará com que vocês se tornem dignos de receberem o dom divino da paz nas suas vidas. Eu sou a rainha e mensageira da paz e vim aqui oferecer a paz ao mundo pela última vez. Vim chamar o mundo à conversão pela última vez. Isto significa, meus filhos, que se vocês rejeitarem as minhas mensagens, se rejeitarem a última oferta de salvação que Deus faz a vocês por meio de mim, vocês fecharão a porta da salvação para vocês mesmos para sempre. Por isso, eu lhes peço, não fechem a porta da salvação a vocês, rejeitando minhas mensagens, mas antes, aceitem-nas e vivam-nas para o bem de vocês mesmos, para a salvação de vocês mesmos. Eu amo todos vocês e desejo que compreendam, finalmente, que a perfeita caridade, o amor divino, a minha chama de amor só crescerá em vocês se vocês renunciarem ao pecado, à carne e à vontade de vocês. Somente assim, haverá espaço nas almas de vocês para o Espírito Santo e a minha chama de amor agir. Eu sou a rainha do Brasil. Hoje, no dia da pátria de vocês, digo-lhes, Satanás jurou destruir o Brasil e transformá-lo no seu reino de trevas, de pecado, de comunismo, de protestantismo, espiritismo, violência e vícios. Mas o meu coração imaculado triunfará aqui, triunfará, porque o Brasil me pertence e me foi consagrado. Pertence a mim porque os santos que viveram aqui, bem como os fundadores, os descobridores deste país, dessa cidade onde eu apareço, me consagraram esta terra que é minha e não permitirei que Satanás se aposse do que é meu. Salvarei o Brasil por causa de tudo que fez e faz por mim o meu amadíssimo filhinho Marcos, o mais obediente e carinhoso dos meus filhos para comigo. Sim, eu salvarei este país para que ele aqui viva em paz, reze em paz. Salvarei este país para que os meus filhos amados vivam em paz, para os que são fiéis às minhas mensagens vivam em paz aqui. Por isso lhes digo, filhinhos, por agora parece que a serpente infernal triunfa, mas quando ela menos esperar, esmagarei mortalmente sua cabeça. Por isso, continuem rezando o meu rosário meditado e todas as orações que eu lhes dei aqui pela conversão e salvação do Brasil. Por um milagre súbito, inesperado e jamais imaginado, salvarei o Brasil e a glória do Senhor que me enviou aqui em Jacareí brilhará diante do mundo inteiro e o meu coração imaculado triunfará. A todos hoje, abençoo com amor de Medjugorje, de Palermo e de Jacareí.